Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem pediu o joguinho do Pac-Man, da Yamaships Tô trazendo aqui hoje, tá? Galera, todos pediam aí que eu comecei a fazer o jogo E demorei a postar o próximo vídeo É porque eu tava fazendo outra série aqui em casa Quem segue o canal aí sabe Então resolvi aqui fazer pra vocês hoje Eu tô aqui, ó Com vários casos Esses casos aqui, galera, ó Pra quem ainda não sabe, é esse que libera o joguinho aqui, tá? E você encontra esses casos dentro do salgadinho da Yamaships Tem algum site de Pac-Man aí Que você joga sem esse estado Joga direto Mas o emocionante é primeiro você adquirir a chave Pra depois jogar Então vamos lá Nós estamos aqui atrás do ranking De subir entre os dez primeiros rankings E nós pedimos aí a galera Quem quiser ajudar a gente Eu e meu filho, né? Hoje eu tô sem ele, tô aqui sozinho Manda pra gente Se vocês não for usar Manda aí através do Do nosso WhatsApp Que vai estar na descrição do vídeo Tá? Que a gente vai jogar aqui e ainda vai falar o nome Vai dar um salve pra quem mandar Até agora Até agora ninguém mandou E esses aqui nós estamos adquirindo aqui mesmo Comprando os chips Não adianta, galera, tentar usar essa chave aqui Que eu tô mostrando, tá? Porque eu já tô usando aqui Só uso uma vez só Então vamos fazer um joguinho aqui rapidinho É fácil, você entra no site da Elma Chips O título é Pac-Man Vai fazer seu cadastro rápido, né? Pra participar do ranking Essa brincadeira aqui, como eu já falei Não tem premiação nenhuma É só um Um jogo mesmo É só uma diversão Uma coisa aqui que a Elma Chips tá fazendo Comemando uns 40 anos de Pac-Man Então ela resolveu fazer essa parceria Isso aqui é só uma brincadeira mesmo A diversão, a disputa aí Praticamente quem comprar mais Salgadinho Quem comer mais salgadinho Tem mais Tem mais chance de ter Ir lá pro ranking, né? Como eu tô fazendo o vídeo aqui no YouTube E tem mais gente fazendo também Eu quero entrar aí na briga do ranking Eu tô pedindo a galera Pra ajudar a gente Mandar através Do nosso WhatsApp Da mensagem aqui mesmo Nos comentários Os códigos Anota os códigos aí Pra gente jogar bastante aqui Eu já joguei Sem estar gravando pra vocês, tá? Nosso ranking tá bem alto E... E é isso, vamos lá Eu vou ensinar o primeiro código aqui Pra mim fazer o meu primeiro jogo Vou ver se eu vou Tudo bem, né? E quem tá jogando é meu menino E vai ser a primeira vez que eu vou jogar Digitar o código aqui Ah, esqueci de selecionar produto Pera aí galera É isso aqui Pronto Liberou Vou guardar aqui Agora é só dar o play E vamos ver como que eu consigo jogar aqui, tá? Vamos ver quantas fases Quanto vamos jogar nesse primeiro, né? Primeira chave Já deu play Ó, já liberou ali Então vamos lá Tá valendo Joguei difícil, cara Ó Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom, tô bom Travou 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 Ah, agora não Opa Dei sorte Já foi uma vida embora Mas dei sorte, cara Tô indo bem Oh, mudei bem Ai, quase Só falta aquele pouquinho lá Não é pra ter morrido Agora eu vou tentar subir Opa Ah, passei de fase A primeira fase Essa fase Ela é mais rápida Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Com a manapa bonita Galera Que eu fiz Vamos lá, bonita, agora que eu fiz, galera Ah, eu tenho chance ainda, peraí Eu tenho chance, eu tenho chance Eu tenho chance Eu tenho chance Agora tenho que subir Ui, acabou 3,376 pontos Ah, acabou Mas tá bom Vou jogar mais outro aqui Liberar mais Liberar mais outro cartãozinho aqui, galera É emocionante isso aqui Aí a concentração é tanto que não dá nem pra muito jogar e falar não, tá? É muito bom Vou ativar mais um código aqui, ó E os dados tem a decorativa, tá? Ele tem os personagens aí do Pac-Man Muito bonito E vamos lá, inserir mais um código Vamos ver Vai colocar É... Rapaz, ter esse código aqui Não tem que ir não, hein? Vou colocar com um X Na Z É um Z E... T4 W Y Y DP Cj Beleza, liberou Então vamos lá Play E aí É muito gostoso, galera Porque ele precisa disso aqui, né? Então tá aqui É... O vídeo pra vocês Agradeço demais aí Os comentários Visualizações O detalhe que vocês estão aí no canal Então vamos lá jogar Essa outra partida aqui Pra me encerrar o vídeo de hoje Começou Começou Eu já tô me ferrando cedo Eu já tô me ferrando cedo Eu já tô me ferrando cedo Vou ter que pegar a parte de cima primeiro Eu acho que o segredo é esse Pegar a parte de cima primeiro E depois pegar a parte de baixo O segredo é esse Aí o segredo é esse Pegar a parte de cima primeiro Depois pegar a parte de baixo Ué, eu não posso colocar ele duas vezes, não? É difícil demais, galera? É difícil demais A gente achando assim Pensa que é fácil Mas não é não Agora deu a hora, Lênice Agora deu a hora, Lênice Agora deu a hora, Lênice Ah, faltou um só, velho É isso aí, galera O vídeo é inscrito pra não ficar muito longo Agradeço a todos vocês aí Por assistir até o final E espero que vocês tenham no próximo vídeo E deixem mais comentários aí E deixem sua força aí Dando like Se inscrevendo no canal Compartilhando esse vídeo E fui Até a próxima Tanto o vídeo Como nos vídeos aqui Que eu faço normal Obrigado Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma